Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo bem fofinho que eu adorei fazer. Espero muito que vocês gostem. Se inscreva aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos. Já deixa o gostei aqui, senão no meio do vídeo você vai esquecer de deixar o like que me ajuda muito. Então vamos parar de enrolação e vamos lá para o vídeo de hoje. Vamos precisar aí de um rolinho de papel, esses rolinhos de papel higiênico, uma bola número 7 e aí a gente vai juntar os dois com fita crepe. Feito isso é só colocar papel picado. Tem vários vídeos aqui no canal que eu mostro como eu faço, é só misturar um pouco de cola com água e aí você colocar os papeizinhos. Pode ser de revista, pode ser jornal. E a gente vai colar até essa parte de cima aí, deixando uma parte aberta, em cima do balão, como eu mostro aí no vídeo. Eu coloquei aí três camadas de papel, você tem que colocar até a cor do balão não aparecer. Depois que secar é só tirar o balão, como eu mostro aí no vídeo, e recortar essas bordinhas para ficar mais certinho. E pra dar um acabamento muito melhor eu vou passar massa corrida. Passei uma camada fina, não passei uma camada muito grossa, porque depois que secar eu vou lixar e vou ver se precisa passar mais uma camada. Pra lixar é simples, eu peguei uma lixa fina, não pode ser uma lixa muito grossa, e fui aí lixando. Acabei passando uma segunda camada, porque eu achei que ficou alguns buraquinhos e eu gosto que fique bem certinho. E se você lixar muito também pode danificar o papel. Depois de lixado eu passei uma tinta branca. Aí passei duas demãos de tinta branca, e depois de seco eu vou fazer uma decopagem. Eu usei um guardanapo, e o guardanapo ele vem com três camadas. É só você tirar duas camadas que vem nele, que são papel branco, e ficar com essa parte da imagem pra você fazer a sua decopagem. E assim ficou pronto. Usei cola, só passei cola e fui colando aí, como eu mostro no vídeo. E depois de seco dei uma demão de verniz. E depois de seco dei meis. E depois de seco dei meis. E depois de seco dei meis. Agora pra fazer o rostinho, eu usei uma caneta permanente. E essa caneta permanente, ela tem duas pontas. Uma ponta fina e uma ponta mais grossa. Nessa parte eu usei a ponta mais fina. Eu fiz um risco antes, como eu queria com o lápis, pra não danificar e dar errado, porque depois que você passa não tem como limpar. Só se pintar de branco de novo. E aí Tchau, tchau. E nesse daí eu usei a ponta mais grossa da caneta pra fazer umas bolinhas. Tchau, tchau. Eu amei o resultado, achei que ficou muito fofinho. E essa flor eu me ensinei, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.